Eu quero acreditar que a estrela lá do céu Vai hoje me mostrar o bom papai noel Parece que ele anda ocupado e nunca vem Quando é que vai lembrar de mim também? A festa está por vir, é grande a emoção Que vamos repartir em cada coração Vamos ter a avó e os hinos do coral Mas como é bom o tempo do Natal Mil presentes lindos, todos vão querer Só que nunca recebi, eu só ouvi dizer Nem iremos cogilar Pra ver se desta vez O papai noel virá Os sinos vão tocar Por todo lado tem Os anjos vão cantar Eu nunca ouvi ninguém Sonhos já perdidos Reinas sem a final E eu já estou feliz por ser Natal Eu já estou feliz por ser Natal OIS Eu já estou feliz por ser Natal OIS Eu já estou feliz por ser Natal Abertura